Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Avenida Ayrton Senna, aqui pertinho do favorito. Cidade do Natal, aqui ó, Heitor Carrilho, clínica especializada em reabilitação. Aqui na frente. Supermercado favorito. Opa, tem gente pra passar aqui. R$25,00 aqui o almoço, que restaurante chinês. A minha lembrança de restaurante chinês foi uma vez em Caruaru, que eu fui. Eu comi num restaurante chinês lá, é o que eu lembro, assim, que é uma referência de restaurante chinês. Já comi aqui outras vezes, mas o que tá vivo na minha mente foi a saída em Caruaru. E outros que tinham por aqui. Porque eu lembro que eu entrei uma vez, cara, é tanto. Você pode comer até 3 horas da tarde. Até 3 horas da tarde, aí você pode ficar mastigando. Conjunto Piranji. Aqui do meu lado esquerdo tá a lagoa de captação. Aqui do meu lado esquerdo. Vamos passar aqui o sinal aberto. Vamos passar aqui o sinal aberto. Vamos subir aqui pelo Flamboyantes. Continuamos aqui na Avenida Irtulcena. Nesse dia de sol. Nesse dia de calor. Saímos da Avenida Irtulcena. Entramos na rua Américo Soares Vanderlei. Já vamos sair da Américo Soares Vanderlei. Estamos entrando na Valter Duarte Pereira. E a rua de dentro do conjunto aqui, pra se pegar a direita aqui e a esquerda, é a Expedito Prefeito Expedito Alves. A rua de dentro. Antes todo o endereço que vinha pra cá, o pessoal contava para o Prefeito Expedito Alves aqui. Flamboyantes, aqui foi um local que eu morei muito tempo. Colina dos Flamboyantes, acho que aqui foi em 85, 86 quando entregaram esses apartamentos. anoncinha ali, alô, Gela, D-R-N. Alô, Gela, D-R-N. Capitão da Gela, rei da Gela. Só não botaram ainda soldado nem cabo da Gela. Soldado, cabo e sargento. Só querem ser oficial. Meio dia e quinze. Meio dia e quinze. O cara tá bom, tu vinha colado ali atrás de mim, quando eu freiei agora. Coladinho, tá trazendo uma água de uma forma aqui. Trazendo um garrafão de água em cima do tanque ali. Aqui do lado direito é o Serra do Cabo G. Os apartamentos, Serra do Cabo G aqui no alto. Daqui a pouco a gente tá chegando aqui em Ponta Negra. Agora aqui é a rua Maria de Nazaré. Araújo. Há muitos anos por aqui, em uma dessas casas aqui do lado direito, o proprietário botou um negocinho pra se dar choque. Caso alguém pulasse o muro. Coisa parecida. Ele esqueceu e ele mesmo levou um choque. Na época saiu na televisão, saiu reportagem na TV. Esqueceu que tava ligado. E o choque foi nele mesmo. Pessoal da polícia ali, do Albuçã. Tem um restaurante aqui na frente. Restaurante Self-Service. Aqui é a rua Praia de Genipabu. Que faz a divisão aqui de... Capimacinho pra um lado, Ponta Negra do outro. Bairro Capimacinho aqui do meu lado esquerdo. Tem a Fazendinha Supermercado. E do lado direito aqui... Do lado direito tem... O conjunto Ponta Negra. Estamos chegando aqui perto do... Do Praia Shopping. Praia Shopping. Do nosso restaurante. Praia Shopping aqui, ó. Filma só um pouquinho aqui pro lado. Mas tudo não pegou... Do... 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 Everybody... Bye. Bye. Obrigado.